Eu estou aqui com uma grande dúvida em relação a uma pergunta, duas perguntas que foram feitas e eu gostaria do esclarecimento da depoente. O senhor pergunta a depoente se ela conhece o senhor Evandro Negrão de Lula. E ela disse que não. Depois, o senhor pergunta acerca de uma empresa, TRZS, Energia Participação Exmitada, está confirmado pela depoente que um dos proprietários é o seu esposo. E tendo como sócio o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior. Ela tem conhecimento de que o Evandro Negrão é sócio do seu esposo. Então, fica aqui a pergunta, o questionamento. Senhora, dona Iva, sabe que o senhor Evandro Negrão é sócio do seu esposo, mas não conhece o senhor Evandro Negrão de Lima? Boa tarde, senhor deputado. Sim, eu não o conheço. Da mesma forma que o meu marido não conhece todas as pessoas com as quais eu relaciono profissionalmente, eu não conheço todas as pessoas que ele relaciona profissionalmente. Eu não o conheço, mas eu sei que ele tem participação em um dos investimentos do meu marido. E tanto é que, tendo esse conhecimento, eu passei toda a informação e todos os documentos para a área de compliance da CEMIG. E a área de compliance da CEMIG fez uma análise de conflito de interesse, inclusive. Então, a CEMIG tem conhecimento disso. Obrigado. Só lembrando que o deputado Sábio Sousa Cruz, o deputado Cácio Soares e os demais deputados, pelo que a gente constatou nessa CPI, a área de compliance e nada na CEMIG é a mesma coisa. A área de compliance é aquela que referenda, assina. Na verdade, o que nós percebemos, até no depoimento responsável pela área de compliance, que ele é um homem de duas palavras. Sim, senhor. Então, para nós isso não quer dizer absolutamente nada. Sobre a contratação da empresa AT-Kirney para o serviço de consultoria empresarial, para a área de suprimentos. A inexigibilidade da AT-Kirney informa que foram mapeadas outras cinco empresas de consultoria. Bem, McKinsey, Hollenberger, a Century e Boston Grove. A senhora, como especialista em compras, não questionou essa contratação por inexigibilidade? Na visão da senhora, o correto não seria ter realizado uma licitação pública, haja vista alta competitividade? Senhor deputado, essas informações, elas são contidas lá no processo, com as devidas justificativas e explicações do porquê que foi escolhida a AT-Kirney. Senhora Ivna, mas, desculpe a interrupção, mas o deputado está te perguntando agora. Então, acho de bom tom, ou a senhora responde, ou a senhora se isenta da resposta, mas é óbvio que nós sabemos que nos procedimentos internos existem as informações, mas ele está indagando a senhora neste momento. Então, só peço que ou a senhora responda ou a senhora se recuse a responder. Ok. Então, nesse caso, com base no que foi emitido nesse documento, que tem explicações do porquê de uma contratação direta, eu entendo que ela se enquadra nessa modalidade de contratação direta. Presidente, obrigado. Eu até quero pedir isso mesmo, que se tenha respeito a essa CPI. E se fosse para olhar todos os contratos e tal, não precisava nem de depoimento. Então, agradeço a sua intervenção, presidente. É por isso que a gente tem nessa fase, nesse processo da CPI, a presença das testemunhas. O contrato com a T-Kerny informa que sua remuneração será composta por uma parte fixa de R$ 4,5 milhões e uma parte variável de R$ 13 milhões. Explique-nos como a CEMIG fará a medição das entregas que justifiquem o pagamento dos R$ 13 milhões. Referência da parte variável? Vou repetir. Explique-nos como a CEMIG vai fazer a medição de entregas que justifiquem o pagamento de R$ 13 milhões referentes à parte variável? Senhor deputado, esse pagamento vai ser feito por meio de medições de indicadores que foram criados para acompanhar a entrega desse serviço. E operacionalmente, senhora Ibra, como que a CEMIG vai conseguir comprovar que a T-Kerny atingiu suas medas? Como que a senhora explica que no dia 1º de janeiro de 2021, o número de obras em atraso era zero? E essa semana, quase um ano após o trabalho dessa consultoria, a CEMIG possui, deputados, pasmem, 7.500 obras em atraso. Sete, vou repetir, quero chamar a atenção da imprensa aqui também, que nos acompanha, de toda a população menina. Nesse exato momento, a CEMIG, uma gestão de gente do mercado, que a gente viu aí, vamos substituir pessoas de carreira, servidores de carreira, por um percentual de pessoas do mercado, doutor Elívio. E o pessoal do mercado parece que não está dando conta, porque são 7.500 obras em atraso nesse momento. Ou seja, isso totaliza, deputado Sábio Sousa, 40% das obras negociadas com clientes estão em atraso. A CEMIG, dona Ivra, não foi contratada para melhorar os processos? Gastou-se milhões de reais para piorar? O que a senhora disse sobre isso? Seu deputado, eu não atuo na gestão desse contrato, então não tenho como te dar alguma informação nesse sentido. Vou insistir nesse contrato, e para nós ele é importante. O contrato da Tequern está muito mal regido. Nós tivemos acesso a ele. Então, estamos deduzindo que uma das medições a serem feitas é com relação ao preço da unidade de serviço, das empreiteiras de rede de distribuição. A CEMIG alterou os fatores da unidade de serviço para os novos contratos de empreiteiros. No entanto, na prática, o que se tem visto é que o preço das UESs, como elas são chamadas corriqueiramente na empresa, está só aumentando, especialmente para os serviços pesados. Nós tivemos aqui o depoimento de dois empreiteiros e eles confirmaram isso. Ou seja, da forma com que a CEMIG está licitando os novos contratos, os preços aumentarão muito, pois os riscos contratuais estão desbalanceados. Se a Tequern será remunerada pela redução dos preços nos contratos, mas os preços estão só aumentando, como é que a CEMIG está realizando o pagamento da parcela variável à Tequern? Senhor deputado, como eu te falei, a nossa área não é responsável pela definição do modelo de contratação. Então, eu não consigo te afirmar e te explicar sobre isso. Mas o que eu não consigo entender, senhora, é que a senhora é gerente de compras. O que a gente entende? Que o gerente de compras é especialista em compras. Além disso, essa inexigibilidade, presidente, ela é para serviços prestados justamente na área de suprimentos. Então, o que é que a senhora não sabe? Senhor deputado, compras é uma das disciplinas do processo de suprimentos. Suprimentos tem outras gerências e outras atividades envolvidas. Então, compras é um termo muito abrangente em que as pessoas pensam que tudo acontece lá. Mas, dentro dessa diretoria, a gente tem a área de planejamento, tem a área de logística, operação, tem a área da qualidade e tem também a área de contratação, que está sendo denominada como compras. Inclusive, tem a área de diretor que não tem um, não é, presidente, relator, que não tem nenhuma pessoa sob o seu comando, diretor que não dirige ninguém. Esse é o modelo de gestão moderna que a gente está acompanhando. Ainda sobre a contratação da TKM, por inexigibilidade, denúncias a essa CPI dão conta de que a empresa que tinha apresentado a melhor proposta foi a McKinsey. Vou repetir. Mais um contrato de inexigibilidade, onde não houve concorrência. E aí, o que nós temos de notícia é que a empresa, mais uma vez, deputado Sábio Sousa Cruz, a empresa que ganhou não levou, a McKinsey. No entanto, a diretoria da CEMIG fez uma rodada de negociação adicional exclusiva à TKM, na qual ela teve a chance de abaixar o seu preço e bater a proposta da McKinsey. Mas por que a McKinsey não teve a mesma chance de rever seus preços? Por que que nessa última rodada de negociação, apenas a diretoria participou, sendo excluída a equipe técnica da CEMIG? A senhora poderia esclarecer para nós como que se deu isso? Senhor deputado, eu não participei do modelo de contratação e nem dessas rodadas de negociação. Por enquanto, presidente, eram essas as perguntas. Bom, galera. E aí E aí O que é isso?